Beleza galera, eu sou o Jota Barros, para quem não me conhece, sou músico, tem vários, muitos vídeos meus aí tocados e cantados aí no meu canal, também no Facebook, quem quiser dar uma olhadinha Mas hoje eu estou aqui para falar desse microfone de lapela e também de uma experiência que eu tive recentemente com outro microfone de lapela que eu comprei, na verdade foram dois microfones sem fio Aparentemente era para ser uma coisa muito bacana, mas eu não gostei e devolvi Vou mostrar logo outro microfone, deixa eu abrir aqui a tela, é esse microfone aqui gente Microfone sem fio, 5.1, 302, lapela Esse bendito microfone aqui da Giaxi, não conheço né Bem, ele quando eu comprei estava só 400 e pouco, agora ele já está mais de 700 reais né Daqui a pouco vai para o dobro do valor que eu paguei há poucos dias atrás Eu não gostei desse microfone, devolvi, mas eu não digo que o problema era no microfone, não sei Pode ser que tenha sido nesse microfone né, que eu comprei, que veio Pode ser que outros não tenham apresentado esse problema Ele dava muito ruído de fundo e tinha um papocado muito grande Não podia nem me mexer, na verdade eu parado ele ficava papocando É duas pilhas né, tá aqui, ele inclusive vem com essas pilhas aqui Bonito né, olha, você vê que o receptor é muito bacana E eu comprei esse microfone aqui É, esse boia que eu estou usando né, vocês estão vendo ele aqui Esse boia, ele eu comprei usado de um amigo meu Estou usando os plugins aqui no OBS, alguns são nativos e outros eu baixei Liguei esse microfone de lapela em linha, para o sinal ficar melhor, não estourar Eu estou usando uma placa de som e também estou usando vários plugins aqui Eu vou abrir aqui os filtros do OBS, do áudio e vou desligar todos os plugins Deixa eu ir para a tela aqui, desligar todos os plugins aqui Para vocês verem o microfone sem os plugins Eu não sei se o sinal muda alguma coisa aqui O volume muda, na verdade ficou mais baixo né Porque como eu estou usando ele em linha Eu baixei o volume lá Esse ganho aqui com certeza é o que está dando o maior sinal Tá vendo, já levou o VU aqui Vou mostrar para vocês esse filtro de ruído Que ele é um plugin nativo do OBS E também tem esse redutor de ruído aqui E o ganho já falei para vocês Aí esse plugin aqui É um plugin, deixa eu ver Um equalizador Que eu baixei, quem quiser baixar Eu vou colocar na descrição do vídeo aí O local onde eu baixei Eu baixei esses plugins aí Tá aqui o Reverber Ah não, o Reverber é esse outro aqui Inclusive ele está desligado Esse aqui é um compressor Tá aqui É um compressor multibanda Eu não mexi nele Eu deixei ele mais ou menos do jeito que estava Quando abriu Mas é um compressor multibanda Que também funciona com Aqui tem uma espécie de Não sei se é um equalizador Se ele minimiza aqui Uma frequência mexendo Mas é interessante O último aqui Um outro equalizador Que eu dei uma acentuada nos agudos Você vê aqui pela Por esse gráfico aqui Você vê que o grave é mais acentuado Então eu aumentei mais os agudos Deixa eu fazer aqui novamente O teste sem os plugins Fazer de novo aqui É interessante Quando eu faço alguma live com OBS Eu nunca usei nenhum plugin Sempre liguei na minha mesa de som Deixei só o ganho aqui ligado E fazia uma equalização na mesa de som mesmo E aqui estou ligando direto na placa de som Bem, eu recomendo o Boia Ele vem com um cilindrozinho aqui Que tem duas funções Que você pode ligar em câmera, celular Nessa função câmera Eu pude ligar direto Dá para ligar direto no computador Direto numa mesa de som Ou direto numa placa de som Como um microfone normal Ele se torna um microfone normal Tem outros microfones de lapela Que não tem isso Você tem que comprar um aparelho externo Para converter e ligar E na função aqui Smartphone Você pode ligar ele no celular Eu ainda não fiz esse teste ainda Mas eu recomendo É um microfone bem legal O prendedor dele é bem interessante É robusto Ele vem com 5 metros de fio Então o microfone que eu recomendo Não testei outros microfones De lapela ainda Testei só dois tipos Mas essa é a minha experiência E queria passar para vocês Gente, muito obrigado Tudo de bom, boa sorte E até a próxima Tchau Tchau Tchau